eu acho que foi algum vídeo seu que você estava falando da interferência de Rosângela Moro na candidatura do Sérgio Moro o que foi aquilo? Fala aqui pra gente porque teu público é um, o meu é outro é que fica assim parecendo que às vezes quem toma as decisões da campanha do Moro não é ele ele faz algumas reuniões, ela sempre está lá está dando um pitaco aqui eu sempre ouvi dizer que ela é que ele é o que dá a última palavra naquela casa, sim senhora pois é, saiu até matéria na imprensa sobre isso, o papel da Rosângela Moro e aí disse que nessa questão inclusive da mudança de partido ela teve dedo, que ela achou que o Podemos não estava dando sabe todo o aparato que o Moro precisa todo o apoio que ele merece não, está ruim, tem que mudar, tem que mudar o pessoal até se questiona, se faltou apoio ou se faltou fundo eleitoral porque inclusive o Moro deixou o Podemos haver navios se fala que o Podemos gastou mais de 3 milhões com o Moro e no fim o Moro está lá no União Brasil, né então assim, é muito estranho toda essa situação e a gente vê, eles mudam agora quer ser candidata também, né está pleiteando aí, quem sabe ser deputada federal por São Paulo, ambos qual a ligação deles com São Paulo qual o vínculo que eles possuem com São Paulo a justificativa do Moro na CNN foi que ele é de Maringá e Maringá foi colonizada por paulistas então são próximos é inacreditável, né é inacreditável, assim, cara meu Deus do céu é a cara nem treme mas tá bom tá bom, amor vai lá, se candidata aí gente, é maravilhoso olha, eu vou te falar uma coisa meu Deus do céu quem você acha que o povo tá mais acordado assim, tá mais pra esse tipo de pilantragem? eu acho que tá, Antônia não digo todo o Brasil mas tá é inegável é só você olhar por exemplo, hoje olha hoje o jornalismo propriamente dito olha a cobertura que se faz da política em si e menos da cobertura às vezes local as pessoas estão acompanhando as pessoas sabem o que é você vê, por exemplo até o Datena o Datena não é um grande conhecedor eu discordo do Datena acho que em quase tudo mas por ele ser um cara assim, uma visão um pouco mais rasa dos fatos ele conseguiu enxergar uma coisa que eu falo pro pessoal várias vezes que é assim o papel do Sérgio Moro enquanto juiz a Lava Jato foi importante pegou muita gente que deveria ter pego mas o Moro colocou tudo a perder principalmente quando foi revelado das questões que envolvem a Lava Jato aquilo ali não é um comportamento que acho que o Brasil se espera de um juiz nem de procuradores o que aconteceu ali foi bizarro não sei qual palavra utilizar o Datena se põe isso na TV as pessoas já começam a se questionar pô, peraí será que o Moro realmente era um herói ou foi a narrativa que a Rede Globo conseguiu criar na época que era a Rede Globo porque hoje com a internet não tá colando isso porque ele tinha apoio da Globo do apoio todo do antagonista da Cruzoé inclusive a Cruzoé acabou demitindo um monte de gente a narrativa do Moro não tá decolando Kim, eu tô muito preocupada eu tô muito preocupada com esse número de gente se candidatando eu tô envergonhada na verdade entendeu? não tô isso aí não tá digerindo bem não e vou te dizer uma coisa Kim de dez nove de dez pessoas que eu conheço estão se candidatando e mais levando suas esposas suas namoradas suas tudo arrastando quem tiver do lado pra levar pra se candidatar também entendeu? eu acho que isso vai pulverizar isso vai confundir a cabeça das pessoas isso vai ser uma cagada generalizada o que você acha de... por exemplo o Tony de Paula o Tony de Paula tá indo levar a namorada Daniel Silveira querendo levar a namorada pra se candidatar a deputada daqui a pouco a gente vai falar do Daniel se acalmem aí são as pessoas que eu tô lembrando o Moro já com a mulher não sei quem virou brincadeira a política não é brincadeira gente o que você acha disso Kim? esse assunto inclusive eu venho comentando em vídeo algumas vezes que é o seguinte tem vários nomes aí na direita que eu não vou negar que são pessoas de direita vamos falar da direita não é falar da oposição que são de direita você olha lá e fala pô esse cara aqui você vê que os valores que eles possuem são bem similares aos meus só que eu falo lá no canal eu falo gente olha só a gente comenta aqui de política e de uma forma acho que bem densa são todos os dias é uma hora de conteúdo notícia atrás de notícia fatos atrás de fatos eu falo assim esse cara tá entrando aí beleza deixa ele se candidatar agora eu falo pras pessoas que acompanham a política diariamente que elas procurem os nomes que realmente vão contribuir com alguma coisa que vão chegar lá e vão realmente saber o que estão fazendo vamos pegar aqui o grande exemplo nacional tiririca nada contra ele né trouxe muita alegria pras pessoas mas a gente vai ter foi um voto protesto mas e que voto protesto pelo amor de Deus mas aí a gente vai chegar em 2023 eu tô falando pessoal gente olha só 2023 essa legislatura vai ser assim 2018 qual era o grande apelo de 2018 reformas estruturantes reforma da previdência se falava muito tinha esse anseio na sociedade era grande pauta a grande pauta dessa próxima legislatura dá pra ser resumida em uma palavra regulamentações regulamentação da mídia da internet do meio ambiente de diversas relações comerciais inclusive da própria classe política não tô falando em semipresidencialismo vai ser regulamentação mudança de regras você vai colocar uma pessoa que você vai você tá a pessoa que você colocar lá vai estar discutindo esses temas então beleza os valores são similares é muito melhor do que eleger alguém da esquerda mas quem acompanha a política pelo amor de deus pense na hora de votar olha como essa pessoa encara o direito qual a experiência política que essa pessoa tem como ela se comporta nas redes se é apenas um torcedor se pelo menos você consegue ver que ela entende você consegue ver que ela vai chegar lá ela vai entender que política é grupo que sozinha ela não faz nada o poder legislativo está no poder da maioria não da minoria minoria às vezes pode vencer mas se tiver um poder diante de uma comissão mas ainda assim vai pro plenário então é necessário grupo na política e no legislativo é uma coisa essencial não tem como dissociar não tem como andar separado precisa de grupo e você vê tanto a esquerda quanto a terceira via eles estão olhando pra isso o José de Seu tem um grande plano que independente de vencer ou não ele quer ter pelo menos 206 deputados ao lado dele porque com 206 deputados você não consegue ter do outro lado um número o suficiente pra aprovar uma PEC uma PEC precisa de 308 votos se você tem 206 na oposição você vai ter 307 que o total são 513 se não tem o José de Seu quer pelo menos 206 ao lado dele já você pega a turma da terceira via o Bivar deu até uma entrevista o próprio Claudio Dantelli anunciou que é o seguinte o grande plano é do pessoal do PSDB do MDB do União Brasil do Cidadania não é lançar um candidato pra vencer nem nada mas pra ter uma força uma capilaridade de tentar apenas manter assim não precisa nem crescer muito mas só manter o tamanho da base que eles possuem hoje hoje na Câmara Federal eles tem 136 deputados se eles tiverem 120 ninguém elege um presidente da Câmara sem o apoio deles precisa de 247 votos o presidente da Câmara é quem pode pautar impeachment é quem escolhe várias relatorias e quem decide o que vai ou não entrar pra ser decidido no plenário olha a quantidade de projetos importantíssimos para o país o Rodrigo Maia deixou caducar pensando no mais pobre carteirinha estudantil de graça 13º do Bolsa Família aquela questão que envolvia as TVs que poderia prejudicar a Rede Globo o Rodrigo Maia deixou tudo caducar além disso daí tem as decisões que envolvem as comissões olha a CCJ tem projetos que você pode barrar na CCJ aqueles monstros que não precisa nem chegar no plenário e isso tudo é decidido pelo tamanho das bancadas então a terceira via já está mirando ali e a direita dá aquele panavoê ninguém sabe o que vai fazer ninguém sabe quem vai votar um monte de candidato cheio de promessas então assim gente bota a bola no chão olha e usa o teu poder de voto de uma forma consciente